O jogo que você procura está aqui. O jogo que você procura está aqui. O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Aqui. Vista isso. Pertencia a minha filha. Ótimo. Hoje, eu direi seu nome, garota. Mas, será que a deusa o dirá de volta? Normalmente, são as mães que declaram. Mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente e as matriarcas fariam o ritual, mas somos exilados. Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos, que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, água, terra e de aço. Uma coisa é caçar uma fera. Outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso. Um dia. Música Grande matriarca Tirsa, o que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, 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 levante-se, já está na hora E sim, você pode falar comigo Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados Você por escolha, e ela, bem Sou uma grande matriarca, Rost Abençoo quem eu quiser Ah, então é uma honra Sim, sim, agora vai, prepare-se para declarar, vá Mãe de todos, essa criança precisa de um nome para ser chamada Que seu amor aqui, essa vida dela, como o sol da Cíntia, aquece toda a terra Diga o nome E assim, seu nome é abençoado Pare com isso agora O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança Mulher teimosa, chama essa maldição de criança O que ela te contou sobre o nascimento exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram Criá-la assim Nós não falamos sobre amor Já chega E você Abençoar o nome como se ela... Eu sei o que devo a eles E a você Estou aqui E aonde você for Eu irei junto Sabia muito bem o que estava fazendo Eu sei o que estou fazendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, me ajude. Como será que abre? Como será que abre? Uma forma. Ela se liga à porta de alguma maneira? Ela se mudou de cor. 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 Mãe de todos, seja louvada. Vem, garota. Segura minha mão. O seu lugar não é aí. Venha. Esses locais são proibidos, Eloy. Eu caí. Eles são do mundo metálico. O que é isso na sua cara? Nada. Achou isso lá embaixo? Não. Dê pra mim. Não. Eloy, essas coisas são perigosas. Não! Bem, se você vai começar a fugir de casa, vai ter que aprender a sobreviver na natureza. Vamos, Eloy. Pra casa. Mas a partir de amanhã vai aprender a caçar. Vamos lá. A terra formazial. Estas foi mais tuas. Não. Não é. Não. 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 Estas foram mais tuas. O que significa? Saque seu arco. Arco? Chega de falar com esse brinquedo. Vamos até o vale agora. Venha. A mata pode ser perigosa, Eloy. Você precisa ficar perto de mim e me obedecer. Eu sei. Agora, você ainda está machucada do tombo que levou ontem. Então vamos começar por aí. Pegue esta bolsa medicinal. Eu vou te mostrar como enchê-la. Está vendo esta planta aqui? É uma curabada. Pegue os frutos e coloque na sua bolsa. Ótimo. Agora coma os frutos. O gosto pode ser amargo, mas eles podem salvar sua vida. Sempre deixe sua bolsa cheia de frutos, flores e plantas medicinais. Onde estamos? Este vale é só uma parte do enlace da Mãe de Tornos. Enlace? A tribo Nora cuida destas ferras e mantém as máquinas mais perigosas longe daqui. Normalmente. Mais rio abaixo, vamos encontrar um rebanho de máquinas e vou ensiná-la a caçar. Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas. O poder delas deve ser respeitado. Mas estarei ao seu lado. Elói, uma máquina vindo. Agache-se e siga-me até a grama alta. Ali, agora se abaixe. Pequeninos. Não, Elói. Essas máquinas são chamadas vigias. Você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza. Eu vou te mostrar. Escute bem e faça como eu. Não se mexa. Espere ela passar. Agora fique abaixada e siga-me pela trilha até a grama alta. Oh, mais uma. Deixe-a passar. Venha. Volte por aqui. Quanto mais devagar se mover, menos barulho fará. E andar agachada faz menos barulho que de pé. Espere. Essa foi a última. Vamos continuar. Foi muito bem. Eles não te viram nem ouviram. Agora fique perto. O rebanho deve estar logo à frente. Não. Quem é esse? Ignório. O que ele faz ali? Tá sorrindo pra gente. Deb! Deb! Vem pra casa, menino! Deb! Onde foi? Ignório. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então ele é um tolo. Venha logo. Vamos achar o rebanho. Siga-me. Lá, está vendo? Esses se chamam galopes. Ah! Passa! Por que você os espantou? Ah... Pra mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem. É melhor se aproximar com fortividade. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vale. Você vai ver. Agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy. E pegue as pedras. Eu vou te ensinar como usá-las. Ótimo. Isso mesmo. Essas vão servir. Siga-me. 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 Ali é o rebanho. Certo. É hora de jogar pedras. Mas pedras não forem máquinas, certo? Não, mas podem distraí-las, levá-las para armadilhas. Como aquele vigia bem ali, dê um jeito nele, ou vai alertar o rebanho e botá-lo para correr antes da gente chegar. Alertar? Como? As máquinas conversam entre si, Eloy, a menos que sejam silenciadas. Agora você fica aqui neste ponto. Ao meu sinal, jogue pedras e atraia o vigia perto de mim. Espere pelo meu sinal.